Olá, meu nome é Eberli, eu sou enfermeira da Medicina Preventiva da Unimed São Roque e hoje a gente gostaria de conversar com você sobre um assunto muito importante. O que você sabe sobre o aleitamento materno? Este é um assunto que várias mulheres já puderam conversar, várias mamães, com certeza você já ouviu falar em algum momento sobre o aleitamento materno e você deve estar cheia de dúvidas aí na sua cabeça, tentando se preparar para esse momento que você vai viver com o seu bebê e nós gostaríamos de trazer aqui dicas muito importantes que vão te ajudar a você passar, tentar passar pelo menos de uma forma um pouco mais tranquila esse momento. Os benefícios do aleitamento materno é o principal tema que a gente vai conversar aqui hoje, além da composição do leite materno, as principais dúvidas e dificuldades que você pode enfrentar neste momento também e também a organização estrutural da sua casa, do quartinho do seu bebê que você está preparando, para que esse momento seja o mais especial possível para você passar aí na sua casa com o seu bebê. A gente vai começar conversando então sobre os benefícios e a composição do leite materno. Se você tiver alguma dúvida, você pode anotar, você pode ir escrevendo as suas dúvidas aí e depois interagir com a gente também sobre isso. Eu sou a Jéssica, sou nutricionista da medicina preventiva da Unimed São Roque e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre os benefícios do leite materno. O leite materno é o primeiro alimento do bebê, é o mais ideal e completo que o bebê vai receber nesse período exclusivamente até os seis meses e essa amamentação ela é mantida até o segundo ano ou mais, de acordo com as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Guia Alimentar para crianças menores de dois anos. Durante a gestação acontecem algumas alterações no corpo da mulher, inclusive hormonais, o que faz com que aumente essa produção do leite materno. Essa produção ela depende de uma cascata emocional e hormonal, por isso é importante que a mulher esteja tranquila e confiante para que consiga dar conta desse aleitamento. No início a produção é muito pequena, mas ela é suficiente porque como vocês podem ver na imagem, a capacidade gástrica do bebê ela é bem reduzida, cabendo em torno de 7ml por mamada, então não precisa se preocupar caso você não note esse leite saindo das mamas, é normal que essa produção seja reduzida no início. A composição do leite materno ela é dinâmica e ideal, então você percebe que quando o bebê tem algum tipo de infecção, tem uma gripe, uma coriza, a mãe já produz um leite com uma necessidade específica para esse bebê. Então isso é tão perfeito que de acordo com o contato pele a pele que ocorre ali no período da amamentação, a mãe consegue produzir especificamente o que o bebê tem de necessidade nesse momento. Isso é ideal, isso é perfeito e maravilhoso. Com relação à composição do leite materno, a gente pode classificar de acordo com as fases de produção. O primeiro momento da produção, que é o iniciozinho, logo nos primeiros dias após o parto, acontece a produção do colostro, que a gente considera a primeira vacina do bebê. Ele tem uma aparência transparente, um pouco mais amarelada e é rico em anticorpos, em fatores de desenvolvimento e proteína, justamente para que o bebê consiga se desenvolver de maneira adequada nesses primeiros dias. Então assim, nesses primeiros dias, realmente após o nascimento, o leite ele tem a função mais trófica do que nutricional, propriamente dita. Do terceiro ao quinto dia após o parto, acontece a pojadura do leite, que é a tal descida que a gente conhece. Nesse momento, as mães sentem as mamas mais cheias, mais enrijecidas, que é quando acontece a maior produção do leite materno para dar conta desse crescimento acelerado do bebê. Então nesse momento, pode ficar bem difícil com relação à pega, porque a mama está mais enrijecida, então o bebê pode não conseguir abocanhar corretamente essa mama, justamente pela maior produção. Nesse sentido, a ordem de alívio acaba sendo bastante adequada. Mesmo antes da mamada, o ideal é que a mãe retire um pouco do leite para facilitar esse processo para o bebê. Essa produção é aumentada devido ao crescimento rápido que o bebê está passando nesses primeiros dias. A produção do leite materno é relacionada à sucção, então quanto mais o bebê sugar, quanto mais estímulo tiver, mais produção a gente vai ter. Nesse período, a mãe tem a produção do leite de transição, que ele tem uma característica nutricional um pouco diferente do colostro. O colostro está presente ali, ainda tem algumas características imunológicas de fatores de desenvolvimento, mas tem também uma maior composição de proteínas e menor composição de gorduras e carboidratos. Ele tem a aparência mais esbranquiçada e ele é mais volumoso. Depois desse período, ele dura mais ou menos de 5 dias a 2 semanas após o parto. Após esse período, o leite já é considerado um leite maduro. A partir daí, ele já não tem tanta oscilação na sua composição. Acaba mantendo a mesma proporção de proteína, a mesma proporção de gordura, né? E ele tem essa característica mais consistente, mais amareladinha também. Ele é mais rico em gorduras e carboidratos do que em proteína nessa fase. O sabor do leite materno varia conforme a alimentação da mãe, conforme o manejo, conforme o armazenamento desse leite. Então, assim, isso é sensacional, porque quanto mais variada for a alimentação dessa mãe, mais contato esse bebê vai ter com os alimentos, com os sabores dos alimentos. Então, quando for o momento da introdução alimentar desse bebê, ele já vai estar bem mais habituado à alimentação da família. Então, isso facilita e muito na hora dessa introdução alimentar a partir dos seis meses. É normal que no período da amamentação, essa mãe sinta um pouco mais de fome, um pouco mais de sede, mas os cuidados com alimentação devem ser mantidos assim como na gestação. Então, não é porque a mãe está amamentando que ela precisa comer por dois, né? Pelo contrário, a gente precisa manter uma alimentação bem balanceada, adequada nas quantidades de legumes, verduras, frutas, bem variada, né? Com grãos integrais. Uma hidratação bem adequada e evitar no caso o consumo dos alimentos ultraprocessados, que acabam não trazendo nenhum benefício para a saúde e podem interferir negativamente nessa composição do leite. Então, o cuidado com a alimentação deve ser mantido mesmo no período da amamentação. Muitas mães perguntam durante as consultas com relação a algum alimento milagroso, né? Alguma fórmula mágica para aumentar a produção do leite. Mas assim, nós não temos nenhum tipo de alimento que tenha essa função de aumentar o leite propriamente dito, né? Na verdade, o que a gente precisa é justamente dessa alimentação balanceada, da hidratação de forma adequada, da tranquilidade e confiança da mãe para esse período e também de uma rede de apoio, né? Que possa favorecer para que esse ambiente, para que a rotina da mãe esteja adequada para fornecer a amamentação para o bebê e também dar conta das suas demandas. A gente sabe que um recém-nascido em casa, ele causa totalmente uma mudança da rotina e do ambiente no geral. Nisso, a mãe pode se sentir muito sobrecarregada. Aí é que entra a rede de apoio que a gente tanto fala. O que seria essa rede de apoio? Na verdade, seriam pessoas, instituições próximas a essa mãe que possam favorecer, no caso, toda essa rotina. Desde auxiliar em alguma tarefa doméstica, auxiliar nas demandas do bebê, acompanhar nas consultas, para que favoreça esse ambiente, que a mãe fique tranquila para que possa amamentar, descansar, né? E também cuidar desse bebezinho da forma adequada. Ninguém pode amamentar pela mãe, mas isso não impede que as pessoas participem dessa amamentação de forma positiva, auxiliando ela em todas essas demandas. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os benefícios do aleitamento materno para o bebê. Primeiro ponto é que esse contato de pele a pele com a mãe promove um aquecimento, um conforto e um carinho. Então, esse momento é único e especial, né? O ideal é que essa mãe aproveite da melhor maneira possível, porque isso vai trazer benefícios para a criança a longo prazo. Podemos falar sobre a digestibilidade e a biodisponibilidade desse leite materno. Esse leite, ele é mais biodisponível, ou seja, a criança absorve muito melhor do que qualquer outro leite, leite de vaca ou de cabra, ou mesmo da fórmula infantil. Não existe fórmula que tenha composição igual ao leite materno da mãe. Lembrando que essa produção, ela é totalmente relacionada à necessidade da criança. O leite materno, ele fornece a quantidade ideal de energia, proteína e gordura para o seu bebê até os seis meses, podendo ou não sendo recomendado que seja feito de forma exclusiva essa amamentação e, posteriormente, continuada até os dois anos ou mais. O leite materno, ele favorece a imunidade, o crescimento e o desenvolvimento neurológico dessa criança. Existem vários estudos mostrando que a amamentação exclusiva até os seis meses e continuada até os dois anos, ela traz vários benefícios com relação à diminuição das doenças crônicas a longo prazo. Então, esse bebê, ele tem menos chance de desenvolver ao longo da vida obesidade, diabetes, hipertensão. O aleitamento materno também diminui o risco de morte súbita do recém-nascido. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios para a mãe. O aleitamento materno é capaz de aumentar a produção de alguns hormônios capazes de melhorar as sensações de prazer e satisfação da mãe. Ele também pode favorecer a recuperação mais rápida após o parto, fazendo com que o útero volte ao tamanho normal e diminua o sangramento. O aleitamento materno ajuda na recuperação e na manutenção do peso após o parto. Ele reduz o risco de câncer de mamas e de ovários a longo prazo. O leite materno, ele não precisa de nenhum tipo de preparo, reduzindo também o risco de contaminação. E o melhor, ele tem o menor impacto nas despesas da família. Agora, nós vamos conversar com a enfermeira Eberle. Ela vai auxiliar a gente nessas orientações logo após o parto. Como que é o manejo dessa amamentação logo após o parto? Bom, pensando em todas essas questões que a Jéssica colocou, o aleitamento materno, ele não pode ser desencorajado em nenhum momento. Então, assim que o seu bebê nascer lá na maternidade, enquanto você estiver no hospital, a equipe já precisa estar preparada para receber você e o seu bebê e te encorajar e te ajudar desde o começo com essa amamentação. Bom, alguns termos você já pode ter até ouvido e a gente vai falar bastante sobre algumas coisas aqui, como alojamento conjunto, a livre demanda, a ordenha de alívio. E nós vamos conversar um pouquinho, então, para que você esteja mais familiarizada com esses termos e tudo o que acontece assim que o seu bebê nascer. Bom, a primeira coisa é que você precisa, então, já ser encorajada e incentivada a amamentar o seu bebê na primeira hora de vida. A gente não pode perder esse tempo, é um tempo muito precioso. Você já pode até ter ouvido em alguns lugares que é a golden hour da amamentação. Na primeira hora de vida, o seu bebê já precisa ser posicionado no seu peito. Você vai perceber a mudança da estrutura do leite, assim como a Jéssica falou. Em algumas situações, se você já passou pela maternidade, se esse não é o seu primeiro bebê, talvez você já tenha ouvido aqueles termos, né? Ah, o seu bebê, a gente tá colocando ele no peito, mas o seu colostro ainda não desceu ainda, você ainda não tem leite e aquilo tudo vai te preocupando, aquilo tudo começa a até gerar um certo estresse em você. Você precisa manter a calma, você precisa ficar tranquila, porque o mais importante é o seu bebê ser estimulado na sucção. Ele precisa ser posicionado no seu peito. A gente vai, inclusive, falar um pouquinho mais sobre isso, que a produção de leite, ela é aumentada na mesma proporção que você coloca o seu bebê no peito. Então, quanto mais ele sugar, mais você colocar o bebê no peito, maior essa produção de leite vai aumentar. Quanto mais cedo, mais precocemente, esse bebê for posicionado no peito, maior a chance de sucesso, de que você fique mais tranquila, de que o seu bebê já entenda ali também o que que tá acontecendo e você tenha um sucesso e uma efetividade, então, nessa amamentação. No hospital também, você vai ouvir um termo muito importante, que é o alojamento conjunto. O que que significa isso? É o seu bebê ficar com você o maior tempo possível no quarto junto com você. Então, assim que o bebê nasce, enquanto você ainda tá no centro cirúrgico, tudo vai estar sendo preparado no quarto, na maternidade, pra receber você, o seu bebê, a sua família. O mais importante é que o bebê fique com você no quarto o maior tempo possível, pra que esse vínculo, esse laço entre vocês, seja fortalecido desde o começo. Então, se você vai ficar 24 horas, 48 horas no hospital, o importante é que ele fique com você o tempo todo, pra que você consiga já entender o chorinho do seu bebê, como ele vai reclamar de alguma coisa, como ele vai se comportar. E você já precisa conhecer o seu bebê, ele precisa conhecer você, a família que tá esperando, que tá recebendo ali aquele bebê no quarto. Então, o alojamento conjunto é o seu bebê ficar com você no quarto pelo maior tempo possível, enquanto você estiver na maternidade. A livre demanda, a amamentação em livre demanda, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, o que que significa isso, qual é a importância da livre demanda, porque muitos pediatras e muitos especialistas recomendam a amamentação em livre demanda, que é algo que, na verdade, você vai organizar da melhor forma possível na sua rotina com o seu bebê em casa. Se você possuir alguma restrição patológica, se você tiver alguma dificuldade, se você tiver alguma doença que te impeça de amamentar, o seu obstetra e o pediatra que vai cuidar do seu bebê na maternidade, eles vão te explicar e vão te mostrar quais são as opções que nós temos, então, se isso vai realmente ser uma restrição total da amamentação, se você não vai poder amamentar mesmo, e quais são os processos que vão acontecer depois que o seu bebê nascer. Mas tudo isso vai ser abordado e vai ser explicado ainda na maternidade, assim que o bebê nascer. Um tema muito importante que a gente precisa abordar agora é sobre os tipos de mama, que nós falamos dos benefícios, falamos da composição do leite, mas você pode estar aí se perguntando, mas todas as mães conseguem amamentar? Eu vou conseguir amamentar o meu bebê? De repente você tem uma constituição na sua mama que é diferente da mama de alguma amiga, de alguém da família que você já tem acompanhado, e muitas mães elas ficam muito preocupadas porque elas ficam se comparando, né? Então, a minha prima não conseguiu amamentar porque, ah, ela falou que o bico dela era invertido, o bico dela era plano, e o meu é igual o dela, então você já vai com essa carga, você já vai com essa preocupação para a maternidade, imaginando que você vai passar pela mesma situação e que você não vai conseguir amamentar também. O importante da gente sempre frisar é o quê? Cada mulher é única, cada maternidade é única. Então, você já pode estar passando, de repente, pelo seu terceiro, quarto, segundo filho, e você vai perceber que cada gestação vai ser única. Então, você pode não ter tido dificuldades para amamentar o seu primeiro filho e, de repente, nessa gestação você vai precisar. E pode ser que nessa gestação você precise de um acompanhamento, de um especialista, de um profissional que te ajude, então, nessa amamentação. Falando especificamente dos tipos de mama, assim como você está vendo aí na imagem, existem diferentes tipos de mama e nenhuma delas impede a amamentação. Pode ser que você tenha uma certa dificuldade, mas não que isso te impeça de você amamentar. Então, como você viu aí através dessa imagem, podem existir vários tipos de bicos, né? De mamilos. E nós costumamos dizer que isso, ele não é um impeditivo para que você consiga amamentar o seu bebê. Pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade se o seu mamilo, ele for invertido, se ele for plano, mas não é um fator determinante para que o seu bebê não pegue no peito. Eu gosto de exemplificar aqui com essa mama, para que você consiga entender qual é a região correta que o bebê precisa pegar para que ele faça, então, uma mamada mais eficaz, uma sucção mais eficaz. Então, assim como você viu aí nas imagens, que você pode até ter se identificado com alguma imagem, o que nós gostamos de dizer e o que a gente gosta de frisar é que essa região aqui da areola, que é essa região mais escurecida da mama, é nessa região que o bebê precisa abocanhar. É claro que se a sua areola, ela for um pouquinho maior, se essa região aqui for um pouco mais pigmentada aí na sua mama, talvez o bebê não consiga abocanhar a areola inteira, mas o importante é que você sinta e perceba que o seu bebê abocanhou nessa região. Se ele fica abocanhando e fazendo a sucção apenas no mamilo, você vai perceber depois de uns dias da amamentação que começam a surgir as fissuras, as lesões. Então, por isso que é importante que ele não pegue apenas no mamilo, mas sim nessa região da areola. Quando a gente fala também dessa região da areola, é importante que você saiba que é nessa região aqui internamente onde se concentram as glândulas, os ductos mamários. Então, é por isso que é importante o bebê sugar nessa região para que as suas glândulas mamárias sejam estimuladas, inclusive a produzir mais leite. É a sucção efetiva do bebê que auxilia também que a produção seja mantida e que cada vez você consiga produzir mais leite. Então, qual é o procedimento correto, então, para que você coloque o seu bebê no peito? Colocando, então, numa posição confortável para você e para o seu bebê, e aqui a gente já abre um parênteses também e te lembra que quando as terapeutas ocupacionais forem dar a aula delas sobre posicionamento, elas vão te ensinar também e te dar algumas dicas sobre algumas posições que você pode posicionar o seu bebê no peito. Então, você vai ficar da forma mais confortável para você e para o seu bebê. E a partir disso, então, você começa a observar a pega correta. Então, você posicionou o seu bebê no peito, ele vai abocanhar, então, essa região da areola. O queixinho dele precisa se apoiar nessa região inferior aqui da mama e o narizinho também na parte de cima. Se você observar também que a sua mama está pressionando muito o narizinho dele, você pode levemente aqui liberar, apertar aqui um pouquinho essa região de cima para liberar um pouquinho o narizinho dele e que ele consiga respirar bem durante a mamada. Então, ele abocanha essa região aqui da areola e ele vai começar, então, a fazer a sucção. E como essa região, ela é uma região elástica, ela se projeta para dentro da boquinha do bebê e a língua do bebê também dentro da boquinha dele faz um movimento onde é permitido, então, onde é possível que essa região entre na boquinha dele e essa é a sucção efetiva. Você vai sentir essa movimentação. Então, o bebê abocanha, essa região entra dentro da boquinha dele e com a língua também é permitido esse movimento da sucção. Pode ser que ele canse um pouquinho, você dá uma pausa, o próprio bebê vai dando as pausas que ele precisa também para que a mamada seja eficaz. Se você não sentir o bebê fazendo essa sucção, possivelmente ele não está fazendo uma sucção tão eficaz. Então, você precisa avaliar ali aquele quadro, avaliar o cenário e ver o que você precisa corrigir. De repente, a sua posição, a posição do bebê ou a mama também, ela precisa ser ajustada ali na boquinha do bebê para que a mamada seja, então, eficaz e confortável, tanto para você quanto para o seu bebê. É importante a gente dizer também que a mãe, o correto, nunca ela levar a mama em direção ao bebê, e sim que o seu bebê seja trazido, então, em direção a você e você posicione e adeque ele ali da melhor forma possível para que essa mamada também, então, seja eficaz dessa forma como nós estamos dizendo. Quando o bebê, ele abocanha apenas nessa região do mamilo, começam a aparecer aquelas fissuras, aquelas lesões. E isso é importante que você identifique assim que elas acontecem, porque a dor e as lesões, as fissuras mamilares, elas podem ser um fator que levam ao desmame precoce, porque a mãe, a partir do momento que ela começa a sentir qualquer tipo de incômodo, ela pode ser desencorajada a manter o aleitamento materno. Então, é importante que você, assim que você perceber, então, aquelas fissuras, se você quiser deixar essa mama, esse seio, então, um pouquinho em repouso, oferte a outra mama para o bebê, e nessa mama, enquanto você vai fazer o tratamento dessas lesões, você pode fazer apenas a ordenha de alívio, que a gente vai falar daqui a pouquinho como você pode fazer essa ordenha. Porque senão, se você deixar o leite ali represado, o leite parado nessa mama, pode acontecer a situação do engurgitamento mamário, que a gente já vai explicar também o que é isso. Então, assim que essas lesões começarem a aparecer, se você notar essas fissuras, um dos principais e um dos melhores hidratantes que você pode usar na sua mama, e que é um hidratante natural, inclusive, é o próprio leite materno. Então, você pode passar um pouquinho do leite ali no mamilo, pode até, inclusive, tomar um pouco de banho de sol também, para que aconteça a cicatrização dessa pele. E isso não vai afetar, então, a que o seu bebê continue mamando, e que a sucção dele continue presente ali naquela mama, depois que essa mama for regenerada. Existem alguns produtos no mercado, algumas pomadas que podem ser utilizadas, que você pode, então, conversar com o seu médico, conversar até com o pediatra do bebê, para que você utilize, então, um produto que não tenha gosto e que não atrapalhe esse momento, então, da amamentação. Assim que o seu bebê nasce, ainda na maternidade, você pode já começar com algumas dúvidas em relação à amamentação. E você pode ter certeza que no primeiro dia que o seu bebê nascer, já vão começar aquelas perguntas, né? Se o seu bebê está pegando bem, se você já conseguiu ofertar o seio, se já desceu o leite, se está tendo colostro. E todas aquelas perguntas começam a te deixar um pouco ansiosa e um pouco nervosa com toda aquela situação. Se você já enfrentou durante o dia, ali do primeiro momento com o seu bebê, se você já enfrentou algumas dúvidas. Então, é importante que você saiba, a partir do momento que você vai para a maternidade, assim como a Jéssica já explicou, que a primeira substância, então, que o bebê vai ter o contato ali na saída da sua mama é o colostro. Então, para algumas mulheres, essa saída do colostro, ela acontece em maior quantidade, para algumas mulheres, é um pouquinho em menor quantidade, mas a apojadura mesmo, que é a descida franca de leite, ela vai acontecer mais ou menos no terceiro dia do nascimento do seu bebê. Então, não fique preocupada se nos primeiros dias, ainda na maternidade, o seu colostro, ele ainda estiver saindo em pouca quantidade. Basta que você saiba que a quantidade que você está conseguindo ofertar para o seu bebê é a quantidade necessária para a nutrição dele durante esses dias. Então, a apojadura, a descida do leite, vai acontecer a partir do terceiro dia. E para que essa produção de leite, ela se mantenha contínua e com as quantidades necessárias para o bebê, para a nutrição do seu bebê em casa, que é importante, então, que você mantenha o aleitamento materno. Quanto mais o seu bebê mamar, quanto mais ele sugar aqui na sua mama, maior a produção de leite vai acontecer, então. Tem um outro termo que você vai ouvir bastante, não só na maternidade, ou se você já estiver pesquisando algumas coisas durante a gestação, que é a livre demanda. O que é, então, eu amamentar o meu bebê em livre demanda? É a mãe poder amamentar o seu bebê no momento em que ela, em que o seu bebê sentirem a necessidade, então, de executarem esse procedimento. A mãe, ela vai conseguir perceber, depois de alguns dias, que ela já criou ali aquele vínculo com o bebê depois do nascimento, quais são as reações que o bebê começa a fazer em casa, que indicam para ela o porquê que ele está irritado. Se, de repente, ele está irritado por frio, ou por calor, ou porque ele está irritado por uma fralda suja, de repente. E, inclusive, a mãe vai conseguir perceber qual que é o estímulo que ele está dando quando ele está com fome. Então, o bebê começa a ficar mais agitado, com os bracinhos e as perninhas mais movimentados também, e ele começa, então, a fazer esse estímulo de levar a mãozinha até a boca, e ele começa a sugar a mãozinha. Nesse momento, você pode, então, identificar que ele realmente está com fome. Aí é o momento de você colocar o seu bebê no peito. Os bebês recém-nascidos, o seu bebezinho novinho, quando ele chegar em casa, nos primeiros dias, ele tende a dormir mais. Então, ele dorme um período muito maior. É claro que você não vai deixar o seu bebê dormindo por seis, sete horas, e não vai fazer o estímulo, então, de colocar ele no peito. Mas se ele estiver tendo uma mamada efetiva, se a quantidade de leite que ele estiver mamando estiver sendo suficiente para ele, ele vai dormir um período e ele mesmo vai acordar sozinho e te dar esse indicativo, então, que ele precisa mamar. Qual é um outro sinal muito importante que a gente gosta de orientar as mães também para que elas avaliem se essa mamada está sendo efetiva? É a quantidade de fraldas que você vai fazer a troca por dia. Um bebê que ele mama bem, que ele está bem nutrido, ele costuma ter uma troca de fraldas entre seis a dez fraldas por dia. Então, um bebê que mama bem, ele vai fazer bastante xixi e ele vai fazer cocô também ali nas quantidades necessárias. Então, se de repente você observar que essa troca de fraldas também ela não está acontecendo de uma forma muito legal, você está trocando poucas vezes por dia, isso pode ser um sinal de alerta para você verificar se realmente o seu bebê está mamando bem. Aí, nesse momento, surgem alguns comentários e algumas dúvidas que você já pode ter até ouvido em outras gestações ou de alguma amiga, alguma coisa assim. Ah, mas se o seu bebê ele não está mamando bem, isso significa que o seu leite é fraco, que o seu leite não está sendo suficiente para o seu bebê. Assim como a Jéssica já conversou, já explicou na aula dela, o leite materno ele é o composto necessário para o seu bebê com todos os nutrientes que ele precisa. Então, não existe essa história de leite fraco. O que a gente precisa, então, é identificar o que está acontecendo e fazer os ajustes necessários. De repente, é o posicionamento que não está muito legal, a pega que não está muito efetiva ou você mesma precisa fazer algum ajuste na sua alimentação ou na sua hidratação para fornecer o leite suficiente para o seu bebê. Mas, mais uma vez, nós dizemos não existe leite fraco. Então, espere esse tempo fisiológico do seu organismo para que aconteça a descida de leite. Então, tente entender e criar esse vínculo com o seu bebê que ele mesmo vai te dizer os momentos necessários, então, para você fazer essa amamentação mais tranquilamente em livre demanda. Outro detalhe também que é importante que você se lembre é que nós estamos falando desses protocolos quando nós estamos dizendo de um bebê que ele nasceu com um peso bom, nasceu na idade gestacional adequada, mas pode acontecer que o seu bebê ele tem alguma variação dentro do nascimento. Ou ele é um bebê prematuro, ou ele é um bebê que nasceu muito pequeno para a idade gestacional, ele nasceu com um peso um pouco abaixo ali do esperado, ou ele é um bebê muito grande para a idade gestacional, às vezes é um bebê de uma mãe diabética que nasce com 4, 5 quilos, um pouquinho acima do peso. Então, é importante a gente dizer que um bebê que nasce fora dessas curvas, ele pode apresentar algumas variações. Então, é importante que se você tiver qualquer dúvida em relação a isso, você pergunte ainda na maternidade, ou você pode consultar também o seu pediatra durante as consultas para que ele te oriente em relação a isso, se houver alguma alteração em relação aos parâmetros e aos critérios de nascimento do seu bebê. Quando nós dissermos, então, que o seu peito, ele precisa fabricar o leite para o seu bebê, o seu bebê precisa sugar adequadamente para que essa produção de leite, ela se mantenha, existe uma frase muito conhecida e que você já pode ter até ouvido, que peito é fábrica, ele não é estoque. Então, a partir do momento que esse leite fica estocado, ele fica represado ali na sua mama, pode causar uma complicação que nós chamamos de engurgitamento mamário. Em formas um pouquinho mais graves, pode acontecer um processo infeccioso nesse engurgitamento e causar um quadro que a gente chama de mastite, que é um quadro um pouquinho mais grave para a mãe. Pode vir acompanhado de febre, de uma dor muito importante também e isso precisa ser tratado até com medicações específicas. Mas, a partir do momento em que você notar que o seu peito ele está com uma quantidade maior de leite, você está produzindo uma quantidade maior de leite, você pode fazer então a ordenha de alívio. Então, a partir do momento que você notar que a sua mama ela está um pouco mais dolorida, ela está um pouco mais inchada realmente, você precisa identificar o porquê, o que está causando o engurgitamento e o edema nas mamas. O que pode causar também uma produção além da demanda do bebê, isso também pode causar o engurgitamento mamário. Então, a partir do momento que você notou o engurgitamento, como eu disse, uma das soluções que a gente pode encontrar então e orientar para as mães é realizar a ordenha de alívio. E a ordenha de alívio ela vai te ajudar tanto no, como o próprio nome diz, no alívio então da mama que está ali com uma grande produção de leite, com uma grande quantidade de leite represado, quanto ela vai poder dar essa opção para a mãe de que a mãe faça o armazenamento desse leite e dê a opção também de o bebê mamar este leite armazenado também. O leite ordenhado ele tem uma validade de 12 horas sob refrigeração na geladeira e mais 15 dias no congelador. Então, desde que você faça o procedimento correto, tenha a higiene adequada, armazenado em potinhos próprios para isso, você pode estar ofertando esse leite para o bebê em algum momento mais oportuno. Mesmo no momento que a mãe vai ficar ausente por algumas horas, esse leite pode ser ofertado, lembrando sempre de tentar ofertar com o copinho ou com a colher dosadora para que o bebê não tenha essa confusão de bicos, que é relacionada ao uso de chupetas e mamadeiras. Lembrando que o leite materno ele não muda de composição desde que esteja armazenado corretamente dentro dessas 12 horas sobre refrigeração e nos 15 dias quando congelado. Então nós vamos te dar algumas dicas aqui de como você pode fazer essa ordem aí na sua casa. Nós vamos ensinar e te dar a técnica da forma manual, que é a forma mais fácil de você fazer aí na sua casa. Mas existem várias opções no mercado de fazer essa ordem utilizando as bombas. Então existem muitas bombas elétricas aí no mercado, você pode comprar, existem até alguns lugares que você consegue fazer até o aluguel dessas bombas. Mas se você não conseguir uma bomba, nós vamos te ensinar a ordenha manual que ela é tão eficaz como se você estivesse utilizando uma bomba elétrica. Então a primeira coisa que você precisa preparar o ambiente para você fazer essa ordenha. Então procure um ambiente reservado, um ambiente onde você possa ficar mais tranquila e mais à vontade para você fazer esse procedimento. prenda bem os seus cabelos, lave bem as suas mãos antes de começar a ordenha. É importante também dizer que você já pode fazer a ordenha e armazenar o leite no frasco onde você vai fazer então o congelamento desse leite para poder ofertar esse leite para o seu bebê depois. A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho então do recipiente que você pode utilizar e de como você vai fazer o armazenamento correto desse leite. Então a primeira coisa quando você for começar a ordenha é então como eu disse prender os seus cabelos lavar bem as suas mãos e expor as suas mamas. A primeira coisa que você vai fazer é uma massagem aqui nessa região que é aqui do sistema linfático próximo aqui às suas axilas. Então você vai fazer uma massagem aqui nessa região para começar a estimular aqui essa área e depois que você fizer uma massagem aqui bem efetiva você vai vir para a sua mama e massagear então em direção da areola para essa região aqui então da axila do sistema linfático. Então você pode fazer aqui massagens eficazes sentindo mesmo fazendo a massagem aqui em toda essa região sempre em direção da areola aqui né do mamilo da areola em direção a região ali axilar do sistema linfático. após você fazer isso você pode também dar uma chacoalhada nas suas mamas para que o leite também possa se fluidificar isso ajuda bastante. Após isso você vai fazer um movimento com a sua mão você pode fazer a sua mão assim em C de forma que você crie aqui uma linha entre o seu dedo polegar o seu dedo indicador e o seu mamilo aqui. Como nós já dissemos então no começo da aula é nessa região aqui da areola onde se concentram as glândulas mamárias. Então nesse momento da ordenha é nessa região que você precisa se concentrar. Então fazendo a sua mão em C pensando aqui nessa linha entre os dedos você vai fazer discretas massagens fazendo sempre uma compressão em direção ao tórax. Então você pega aqui na direção do mamilo e vem em direção ao tórax. É esse movimento que você vai fazer. Como se fosse o movimento da sucção do bebê também a partir do momento em que ele puxa essa região para dentro da boca dele. E quando você começa a fazer esses movimentos você percebe que o leite começa a sair. Pode ser que nos primeiros dias nas primeiras vezes em que você for fazer esse procedimento não saia uma quantidade muito grande de leite mas persista não deixe de fazer porque com a prática e com a frequência desse procedimento você vai se tornando também mais segura em realizar e a quantidade de leite que vai sair ela se torna um pouquinho maior. Então você pode fazer esse procedimento até que você veja que saiu uma boa quantidade de leite e que a sua mama então já está um pouco mais flácida já não está tão endurecida e tão dolorosa. Como você vai fazer então o armazenamento desse leite como eu disse já para vocês? Nós indicamos sempre o uso de vidros recipientes de vidro ou até mesmo de saquinhos específicos que existem para esse fim para você fazer a coleta do leite. Por que nós não indicamos o uso de plástico? O plástico ele é um material muito poroso então a partir do momento que você coloca na geladeira ele pode pegar o gosto e o cheiro de outros alimentos e alterar então a consistência e o gosto do leite quando você for ofertar para o bebê ele não vai aceitar muito bem. Então o ideal é que você compre vidros ou saquinhos específicos para isso e identifique com uma etiqueta ali na lateral dele a data e o horário que você fez a coleta desse leite e assim como a Jéssica já disse então você pode armazenar esse leite por 12 horas na geladeira ou em até 15 dias no freezer ou no congelador. Como nós dissemos então esse leite ordenhado e bem armazenado ele pode ser preparado depois para que você possa ofertar esse leite para o seu bebê. De repente você precisa sair ou até mesmo quando você retorna ao seu trabalho e esse leite pode ser ofertado então ao seu bebê. É importante também dizer que esse potinho que você vai fazer então a coleta do leite ele precisa ser esterilizado antes de que você comece a ordenha. Então você pode ferver esse pote por mais ou menos 20 minutos e depois você fazer a secagem ali adequada e depois então começar a ordenha do seu leite. Como que você vai ofertar esse leite ao seu bebê? Você vai armazenar então na geladeira da forma como nós dissemos em geladeira ou no freezer e você vai fazer um preparo então adequado para oferecer o leite ao seu bebê. Mas como que eu faço? Eu posso tirar esse leite da geladeira e ferver o leite para oferecer ao meu bebê? Oferecer nunca, né Jéssica? O descongelamento desse leite materno tem que ser feito em banho-maria para que ele não perca as suas propriedades. Descongelando em banho-maria você pode ofertar esse leite para a criança em temperatura ambiente. Qual é a forma correta então de você ofertar o leite armazenado para o seu bebê? Você vai preparar um recipiente com água e você vai aquecer essa água mais ou menos a 40 graus. Você pode usar um termômetro ou então é a temperatura adequada que você se você mexer com o seu próprio dedo ali naquela água você tolera aquela temperatura. Ao atingir a temperatura adequada você vai desligar o fogo e colocar então o leite que você armazenou nessa água. Mas frisando mais uma vez essa água não pode estar com o fogo ligado porque senão você vai ferver o leite e ele não vai estar mais em condições de ofertar ao bebê. E a partir disso então desse leite descongelado você pode fazer a oferta ao seu bebê. É importante nós ressaltarmos também que uma vez que esse leite é descongelado ele não pode ser recongelado. Então se infelizmente o seu bebê não receber ele não mamar toda aquela quantidade que você descongelou essa quantidade que sobrou precisa ser então descartada. Você não pode recongelar esse leite. O ideal é que a mãe separe pequenas porções para ofertar para esse bebê durante o dia porque assim ele fica você pode tirar essas pequenas porções ofertar no copinho o que sobra no copinho é a sobra suja essa sobra a gente realmente descarta. O que fica no potinho de vidro que foi descongelado você armazena na geladeira por 12 horas e pode ofertar no decorrer desse dia. Então nós te demos todas as dicas aqui nessa aula falando sobre a pega correta falando sobre algumas complicações que podem acontecer durante esse período do aleitamento materno ressaltando então assim como preconiza a sociedade brasileira de pediatria de que se mantenha então essa amamentação exclusiva até os seis meses de idade e se possível mesmo com a introdução alimentar até os dois anos e eu gosto muito de dizer também aqui nos nossos cursos nos nossos encontros que as complicações elas acontecem as dúvidas os medos elas surgem porque uma gravidez é diferente da outra um filho é diferente do outro então se você tiver alguma dificuldade se você tiver algum problema durante esse período não hesite em procurar ajuda de um profissional a nossa equipe aqui da medicina preventiva estará sempre à sua disposição também nesse período principalmente nos primeiros dias em que você estiver com o seu bebê em casa para te ajudar a passar por esse momento da melhor forma possível e fazendo todos os ajustes necessários você pode ter então um grande sucesso na sua amamentação e fortalecer mais ainda esse vínculo entre você e o seu bebê e assim nós finalizamos a nossa aula de aleitamento materno em seguida as terapeutas ocupacionais aqui da medicina preventiva irão auxiliar vocês com relação ao posicionamento adequado para amamentação obrigada mamães e até a próxima mais uma vez nós agradecemos a sua participação e aproveitando para pedir para você deixar aqui as suas dúvidas as suas perguntas que a nossa equipe terá o maior prazer em te ajudar a nossa aula a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto